Olá pessoal, tudo bem? Então chegou o vídeo mais esperado aqui do canal, vocês tanto pediram esse vídeo eu vou gravar aqui no interior de São Paulo, vou vender batata frita e churros no cone e vou gravar tudo para vocês, então estamos aqui montando já a nossa barraca estamos numa pracinha bem legal aqui, ainda está cedo, estamos montando cedo e vamos vender aqui nessa praça e vamos mostrar tudo para vocês, tá bom? Então gente, já montamos aqui a barraquinha e olha como está, eu sempre coloco uma mesinha de acesso ao lado da barraca para me ajudar eu precisei tirar o áudio original do vídeo porque estava ventando muito, senão vocês não conseguem me ouvir, tá bom? gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo, tá? Porque eu vou vender mas o que eu consegui eu trago aqui para vocês para de insistir, chegar de se iludir o que você está passando, eu já passei e eu soube de mim se ele não te quer se ele não te quer ele está fazendo de tapete o seu coração promete pra mim que dessa vez você vai falar gente, para quem perguntou, para quem tem dúvidas, a minha barraquinha é de um por um eu comprei ela, eu tenho o fornecedor dela então se vocês tiverem interesse em adquirir alguma barraca dessa ele tem de vários tamanhos também, ele tem de 2 metros, 3 metros, enfim se vocês tiverem, alguém de vocês tiver interesse por essa barraca é só deixar aqui nos comentários, tá bom? que você tem interesse e eu envio para você o telefone do fornecedor dela, tá bom? quando eu estava procurando, ele foi o único que eu achei bem em conta eu procurei bastante, em todo lugar que eu procurava eu achava muito caro e a dele é bem completinha, tem o teto e tudo se eu vi no chico, eu vou pegar que mulher, eu vou pegar que mulher, eu vou pegar que mulher, eu vou pegar tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tem alquim aqui se você quiser passar uma gordinha obrigada, mocha nada Multifestas NET obrigada pela parceria o início foi assim que terminou da determinar nada um do seu lado, não precisa ligar mais só fui eu quem terminou e quem foi largado não me espera eu sei que minha ideia até ela começar a seguir a lé de domingo pro final eu só ia pra onde ela tava cada vez eu não trouxe o que eu tava, eu tava com o olho de raio e ela tava mais frio pra cada vez que eu olhava o ciúme não tava batendo, tava mandando voltar eu implorei pra voltar eu não me matou na unha disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro por mim implorei pra voltar não me manda embora só penso na sua vida, era só me enganar de improvisar vai ter que me aceitar de volta e tá saindo aqui agora uma porção de bacon com queijo ralado e quando eu faço com acompanhamento pessoal, com adicionais eu coloco nessa canoinha aqui tá bom? porque ela cabe mais coisas e você consegue aconchegar as coisas melhor nela, tá? então eu vou colocar o queijo agora que delícia, hein gente? vai ter que me aceitar de volta vem com o queijo ralado eu implorei pra voltar ela me matou na unha disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro por raio implorei pra voltar não me manda embora sou preso na sua vida, era só me enganar de improvisar vai ter que me aceitar de volta mais uma do DJ e vice respeito embaixador bem-vindo, fique à vontade aqui ao interior terra de gente bonita que tem o seu valor a gente não tem besteira não chama na pressão se tem forró de verdade aumenta o som do paredão bem-vindo, fique à vontade aqui ao interior terra de gente bonita que tem o seu valor a gente não tem besteira não chama na pressão se tem forró de verdade aumenta o som do paredão a galera do interior é foda respeitar meu povo que veio da roça galera do interior é foda ora toma uma aqui pra curtir não tem hora galera do interior pessoal, então foi isso foi muito legal aqui espero que eu tenha ajudado vocês e dado as dicas esse foi o layout da minha barraca a gente também mostrou um pouco de como frita a batata como frita os churros muito obrigada por assistir pela sua audiência e até o próximo vídeo tchau oi gente já chegamos em casa agora com mais calma então eu tentei gravar aí pra vocês eu vendendo batata frita e churros no interior desculpem não ter gravado um vídeo completo melhor porque é muito difícil você gravar e vender por mais que tenha pessoas te ajudando né que a Vanessa tava me ajudando a gravar e tudo mas fica um pouco difícil por causa do movimento e tudo mais às vezes é muito barulho externo na rua também então a gente não consegue gravar com perfeição mas eu acredito que eu consegui mostrar um pouco aí né pelo menos da forma com que eu consigo vender como eu monto a barraca e também como eu frito né os churros e a batata enfim foi muito legal porque esse vídeo ele teve a parceria com a Multifestas Net eu vou deixar pra vocês tá bom o Instagram da Multifestas Net e eles forneceram pra gente esse cone pra gente provar experimentar enfim é muito bom tá gente produto de muita qualidade ele é super firme eu adorei tá bom gente eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição caso você queira conhecer melhor o trabalho da Multifestas Net então foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom se quiser deixar o seu comentário eu ficarei muito feliz e obrigada pela sua audiência pelo carinho vamos ter muitos outros vídeos aí vendendo batata frita e churros pela frente tá bom fazia algum tempo já que eu não ia pra rua né desde a pandemia então a gente pôde teve oportunidade né de ir pro interior e poder montar a nossa barraquinha lá então foi isso obrigada gente pelo carinho e pela atenção de vocês não se esqueçam de se inscrever no canal de curtir comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos tá bom grande beijo até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto